Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Agora que Devakivas e Devos estavam livres, eles queriam que Krishna e Balarama aprendessem toda a etiqueta que era necessária para os príncipes. Enquanto nadavam com seus amigos, Krishna e Balarama aprenderam a jogar água, pedras no rio. Logo como as outras crianças faziam, eles também aprenderam a pentear seus cabelos no estilo mais sofisticado. Assim como faziam na cidade grande e como colocar devidamente a coroa em suas cabeças. Eles aprenderam a atuar em teatro e se decorar como se fossem atores em um palco. Eles até aprenderam a fazer diferentes truques de mágica e também shows com fantoche. Eles também aprenderam a ler, escrever, a montar quebra-cabeça, fazer palavras cruzadas, como escrever histórias e fazer desenhos. Eles aprenderam os diferentes tipos de bebidas e xaropes que fazem bem à saúde. Aprenderam a construir prédios e a lapidar joias. Eles aprenderam a encontrar frutas e plantas especiais para medicamentos. Aprenderam também a ensinar papagaia a falar. Ensinaram eles a fazerem perguntas e dar respostas. Bem como outros animais e pássaros. E também Krishna se tornou proficiente em conversar com diferentes animais e muitas outras línguas que existiam no mundo. Krishna também aprendeu a predizer o futuro e como derrotar os demônios que seriam seus inimigos. Quando Krishna e Balarama terminaram de estudar, eles quiseram fazer algo em agradecimento a seu querido mestre, o professor, antes de voltar para casa. Sanjpan e Muni sabiam que esses meninos não eram realmente seres humanos comuns, mas eram a suprema personalidade de Deus que apareceu ali de uma forma especial. Então, dessa mesma forma, ele queria fazer um pedido que somente eles poderiam realizar. Ele pediu a eles que eles trouxessem de volta o seu filho que havia se afogado no oceano há muito tempo. Krishna e Balarama, ao ouvir esse pedido do mestre, subiram em sua carruagem e foram à praia onde o menino se afogou e desapareceu. Algum tempo antes, o filho de nosso mestre morreu nessas águas. Eu ordeno essas águas que devolva a ele. O oceano prontamente respondeu, o menino não foi levado por mim, mas foi levado por um demônio chamado Panchajana. Ele é uma grande concha que vive nas profundezas dessa água. O filho de seu professor com certeza deve estar na barriga desse demônio. Krishna então mergulhou muito fundo na água e encontrou aquele demônio chamado Panchajana. Eles lutaram por um curto período de tempo e Krishna o derrotou, mas Krishna não encontrou nenhum menino no estômago do demônio. Então Krishna e Balarama seguiram em frente para a casa chamada Samyamani, a casa de Yamaraja, o deus da morte. O Sr. Krishna soprou sua concha e Yamaraja saiu e ofereceu todas as reverências a Krishna e perguntou, Oh meu senhor, o que posso fazer por ti? Krishna disse, uma vez que eu sou o supremo, você deve devolver imediatamente o filho do meu professor. Yamaraja ficou muito feliz em trazer o menino a Krishna e Balarama e eles o levaram de volta ao seu pai. Naturalmente, Sandipane ficou radiante e feliz e disse a Krishna e Balarama, Meus queridos meninos, vocês sempre serão famosos em todo o mundo. Tudo que você diga sempre será fresco e novo nos ensinamentos eternos das escrituras védicas. Krishna e Balarama receberam as bênçãos de seu mestre e voltaram para casa, em sua carruagem. Eles viajaram tão rápido quanto o vento e voltaram para Maturá. Todos em Maturá ficaram muito felizes ao vê-lo.